Rapaziada, chegou setembro e por mais que outubro seja o mês que tá todo mundo esperando pra ver aquela enxurrada de jogos lançando ao mesmo tempo, setembro ainda tem bons jogos pra gente dar uma olhada então vem comigo que eu vou te passar alguns dos destaques aqui desse mês Vamos começar por ele, Starfield, que lança oficialmente dia 6 de setembro mas ele já tá disponível em Early Access pra quem comprou a versão Deluxe vale destacar também que caso você tenha o Game Pass e quiser jogar antecipado você paga uma diferencinha pra versão Deluxe e você consegue esse acesso aí pra jogar já o Starfield hoje mesmo E o Starfield né rapaziada, é a nova IP da Bethesda em mais de 20 anos, na verdade 25 anos e ele propõe a ser uma aventura, um RPG espacial, que tem também bastante elemento de exploração então vamos ver aqui como é que vai estar aqui o jogo, em breve eu já passo as minhas primeiras impressões Baldur's Gate 3 já lançou pra PC, mas agora, também no dia 6, ele vai lançar pro Playstation assim como Starfield, ele também tem o esquema de Early Access, caso você tenha a versão Deluxe e o Early Access já é amanhã, dia 2 de setembro rapaziada, também já fizemos uma gameplay aqui completa do Baldur's Gate e também as primeiras impressões do jogo, caso você queira dar uma olhada ou ver se eu mando uma review inteira aqui pra comemorar o lançamento no Playstation também quem tá no Xbox, a Lauren falou que não vai demorar muito tempo pra lançar lá também agora que eles entraram num acordo pra poder tirar o split screen do Xbox Series S mas é um RPG muito gostosinho, que pega realmente a base do D&D, da 5ª edição e transforma ele pra um jogo, então quem gosta de um RPG mais estratégico, uma pedida certinha aqui pra vocês no dia 7 de setembro vai sair o jogo de celular que os fãs de Final Fantasy estão esperando pra ver a história nova pra ver como é que é, né? que é o Final Fantasy VII Ever Crisis ele é um gachinha, é, o celular já, o gacho já andam juntos, né? mas que ele tenta recriar a história dos Final Fantasy clássico como também vai trazer uma história nova, realmente uma nova entrada pra esse compilado do Final Fantasy VII vai rolar aqui que vai contar a história do Sephiroth jovem pode ter certeza que a gente vai jogar aqui e trazer a história pra vocês depois que a gente terminar depois daquele Nintendo Direct eu não consigo mais ver o jogo de fase em dia sem imaginar aquela sequência que nós tivemos, né? e o Faith Farm é um dos jogos de fazendinha que a gente teve naquele Infame Direct que realmente chamou um pouco mais de atenção o jogo agora já tá perto de sair e é um game que pode ser jogado com até 4 jogadores pra poder explorar e customizar depois a tua fazendinha e pode esperar que também vai ter umas, uns toques mais mágicos assim, né? já que o nome já também diz se liga na descrição desse jogo o Aether Knights é um Dating Simulator misturado com um RPG é, é isso mesmo, rapaziada vai pegar no coração dos otakus aí tendo esse RPGzinho que sendo bem sincero, parece ser bem interessante a gameplay mas também ele vai ter esse aspecto do Dating Simulator será que vai pegar tipo uma parte meio que Persona assim, né? Persona também tinha uns negócios desse, né? mas ele vai sair aí tanto pra Playstation 4, Playstation 5 e PC no dia 12 de setembro o Super Bomberman R, né? voltou com tudo, eu acho que foi um Super Bomberman bem legal que a gente teve aqui sinto falta de algumas coisas de alguns outros Bombermans ainda mas é inegável que foi um retorno bacana aqui do jogo e como todo um jogo que tem um retorno bacana ele vai ter uma sequência com o Super Bomberman R2 que também tá pertinho disso aí ele vai lançar aqui no dia 12 de setembro pra todas as plataformas The Krill Motorfest é como se fosse um Forza Horizon, né? da Ubisoft que é um jogo de corrida com carros e tudo mais mas ele tem uma pegada mais mundo aberto com atividades um pouco mais diferentes pra gente poder fazer e também veículos diferentes como a gente pode ver aqui ele tá pra lançar aí pra todas as plataformas menos o Switch e vai ser baseada na ilha havaiana de Oahu pra ter um visual aqui mais interessante, mais praia Com certeza, Lies of Pi é o próximo Soulslike galera, tá ansioso pra poder jogar e esse mês finalmente vamos poder pôr as mãos o destaque vai que o jogo vai sair pro Game Pass então pra quem já tá assinando por causa do Starfield por causa do Sea of Stars já vai ter aí um terceiro game pra dar uma olhada e cara, ele tem mais uma pegada meio Bloodborne, né? por questão do seu visual, coisa e tal assim e realmente ele tem bastante destaque por estar adaptando a história do Pinóquio, né? então eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o resultado final já tem uma demo, que eu tô até debendo pra vocês dar uma jogatina mas pra quem quiser ter uma vibe do jogo a demo tá lá, porém a equipe mesmo já falou que vai melhorar bastantes aspectos por causa do feedback dos jogadores que deram a partir da demo então espera um jogo mais refinado aqui e não pode deixar de faltar acho que um dos maiores destaques do mês aqui de setembro é o Mortal Kombat 1 que, rapaziada, tem se provado ser um jogo bem gostosinho nas últimas duas betas que a gente teve trouxemos aqui uma gameplay pra vocês mas, mano, além disso o jogo conta com um modo história muito, muito interessante eu acho que é um dos destaques aqui da franquia do Mortal Kombat inteiro é o seu modo história a galera fica bem engajada com o que tá acontecendo ali no jogo e visto que ele resetou o universo, né? com o Liu Kang eu acho que vai ser um ponto bem interessante a gente ver como que vai ficar adaptado os personagens com que parecem ter realmente um novo aspecto, né? um novo destino que eles estão fazendo ali então tô bem curioso pra ver o resultado do Mortal Kombat 1 que vai sair pra PS5, Xbox Series, PC e Switch o PS4 e o Xbox One vão ficar de fora rapaziada, o infame Cyberpunk 2077 é um jogo que a galera ficou realmente agora bem com o pé atrás com relação a sua DLC o Phantom Liberty mas quem pôde jogar antecipado fez algumas coberturas de jogo tá parecendo que eles vão dar uma melhorada boa não só na área nova que a Phantom Liberty vai ter um distrito novo que a gente vai ter ali mas também vai ter alteração direta pra gameplay do jogo base então se por um acaso você desanimou de jogar Cyberpunk no seu lançamento talvez seja a oportunidade ideal pra você fazer a sua campanha ou se você tá com vontade de jogar de novo talvez seja também uma oportunidade a gente ver como que melhorou o game aqui mas ele sim, ele promete ser uma exploração de forma geral o update vai ser gratuito pra nova geração e PC que vai mudar o jogo base mas caso você queira explorar o distrito novo fazer as novas missões da Phantom Liberty esse você pode adquirir via essa DLC no mesmo dia que rolar o update eu admito que tô ansioso pra poder ver como que tá aqui o resultado final bem rapaziada esses foram os destaques do mês de setembro que eu quero passar aqui pra vocês é o mês que ainda temos alguns jogos e eu acredito que muita gente ainda vai estar jogando jogos do mês passado que também tiveram ótimos lançamentos principalmente pro final do mês e já é o momento pra gente dar uma respirada porque outubro vai ser casca grossa então já separa aí um ou dois joguinhos pra você se preparar pra poder encarar que outubro vai tá puxado pra dizer o mínimo bom galera espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo se sim não esquece de deixar aquele crítico aí no like se inscreve no canal segue a gente lá nas suas redes sociais e comenta aí qual desses jogos de setembro você tá mais interessado pra poder jogar qual que você vai comprar deixe aí abaixo as suas recomendações nos comentários e molecada se quiser dar uma ajuda aqui pro canal considera assinar o nosso PicPay que tá na descrição assinando você vai tá ganhando algumas recompensas e vai tá ajudando a gente a ficar independente pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada tem a nossa coleção de camisas da loja.com.br barra ataque traço crítico pra você ficar no estilo e também o cupom pra você usar na sua assinatura do nerd ao cubo receber 10 nerds todos os meses com desconto e o cupom pra tua lente de VR pra proteger o teu visor e não precisar mais usar óculos de grau enquanto estiver jogando beleza rapaziada ficando por aqui então valeu um abraço e até mais tchau